Oração de Fim de Ano Senhor Deus, Dono do Tempo e da Eternidade, Criador do Céu e da Terra, Criador de todos os seres viventes, Teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Senhor meu Deus, Ao acabar este ano, quero te dizer obrigado por tudo aquilo que recebi de Ti. Obrigado pela vida e pelo amor, pelas flores, pelo ar e pelo sol, Pela água, o frio e a primavera, pela alegria e pela dor, Pelas quedas que tive e pelo erguer de minhas forças. Senhor, Senhor, obrigado pelo que foi possível e pelo que não foi. Pelos sacrifícios e vitórias deste ano. Obrigado por ter me feito suportar este ano de pandemia, De angústias e expectativas. Quero agradecer-te a oportunidade que tive de aprender E aprimorar os meus conhecimentos e mediá-los a quem precisou. Senhor, Senhor, meu Deus, agradeço-te também pela experiência que pude adquirir ao trabalhar com meus colegas, Esta equipe da SRE. Obrigado por meu emprego, por meu trabalho. Ofereço-te tudo o que fiz neste ano. O trabalho que pude realizar, as coisas que passaram por minhas mãos E o que com elas pude construir. O conhecimento que mediei, a compreensão e humildade que pude compartilhar. Apresento-te, Senhor, as pessoas que ao longo deste ano amei, As amizades novas e as antigas que permaneceram. As que estão perto de mim, mesmo as distantes também. E aquelas pessoas que pude ajudar, As com quem compartilhei a vida, o trabalho, a dor e a alegria. Mas também, Senhor, hoje quero te pedir perdão. Perdão pelo tempo perdido, Pelas minhas incompreensões, Pelo dinheiro mau gasto, Pela palavra inútil e o amor desperdiçado. Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito, Que talvez tenha realizado. Perdão, perdão, Por viver sem entusiasmo. Também pela oração, Que aos poucos fui adiando, E que agora venho apresentar. Por todos os meus ouvidos descuídos e silêncios, Novamente te peço perdão. Nos próximos dias, Começaremos um novo ano. Paro a minha vida diante do novo calendário, Que ainda não se iniciou. E te apresento esses dias, Que somente, Somente tu, Senhor, Sabe que chegarei a viver. Hoje, Te peço para mim, Meus parentes, Colegas e amigos, A paz e a alegria, A fortaleza e a prudência, A lucidez e a sabedoria. Quero viver cada dia, Com otimismo e bondade, Levando a toda parte, Coração cheio de compreensão e paz. Fecha meus ouvidos a toda falsidade, E meus lábios as palavras mentirosas, Egoístas ou que magoem. Abre-se, meu ser, A tudo o que é bom. Que meu espírito seja repleto Somente de bênçãos, Para que as derrame por onde passar. E que as amizades, Os amores, O otimismo, A paz e a esperança, Durem para sempre em nossos corações. Enche-me, Também, Com bondade e alegria, Para que todas as pessoas que eu encontrar, No meu caminho, Possam descobrir em mim, Um pouquinho de ti. Dá-nos um ano feliz, E ensina-nos a repartir felicidade, E acreditar, Brotar a esperança, E a realização de um ano melhor. Amém. Feliz 2021. Feliz 2021.